2, 9 Galardão, galardão Junto ao nosso Deus Glória indescritível Na eternidade É o galardão De Cristo aos santos Seus Bem-aventurados Vossos que amais A justiça eterna E pela voz Fartais Vossos compassivos Graça achareis E os Peçois limpos A Deus Pai vereis Galardão, galardão Nos espera lá nos seus Galardão, galardão Junto ao nosso Deus Glória indescritível Na eternidade É o galardão É o galardão De Cristo aos santos Seus Bem-aventurados Vós que procurais Agradar a Deus E sempre a paz Buscais Vossos perseguidos Por amor de mim Vosso recosito Não terá mais fim Galardão, galardão Nos espera lá nos seus Galardão, galardão Junto ao nosso Deus Glória indescritível Na eternidade É o galardão De Cristo aos santos Seus Galardão, galardão Nos espera lá nos seus Galardão, galardão Junto ao nosso Deus Glória indescritível Na eternidade É o galardão De Cristo aos santos Seus Junto ao nosso Deus Junto ao nosso Deus E o galardão Junto ao nosso Deus E o galardão Junto ao nosso Deus Glória indescritível